Eu nunca vi um menino danado que nem ele Meu caro Que foi isso no teu braço? Tu tava bomzinho ontem Você tava com a coisa da corda, da chave, ia descuidar do olho Cuidado do olho e você pegou o braço Ô Rian, tu trocou Xande Avião, Zé Vaqueiro e Aldirão do Inho Pintado por quem? Porque aquele anão de papá, mas ele não é com seu pai Você vai vir me ver, pô? Dá um filho pra ele É, você pegou a sua casa, né? Tava procurando a sua casa Pode sim Adianta, hein, mãe, é um bichinho, mãe É, mãe, vamos Mãe tá cheio de coisa Mas quebrou mesmo, foi? Fraturou, assim, um micro fraturou Dá um abraço pra ele Um abraço só É, mãe É, mãe É, mãe É, mãe É, mãe Boa noite, tudo bom Diga tudo bom, Jadson É, Jadson É onde ele mora Vou ter uma na alê Vou ter uma na folha Tá E a alê Alê Muito alegre de ser gente, mas eu tô doido pra morar no coração de uma morena Vai, vai Vai, vai Vai, entra aí Entra aí, vai Eu vou até A alê Alê Não, ela só É Júnior, meu amigo, que tá filmando a gente Olha aí, olha Aqui é os aposentos Aqui é o meu quarto, ali é o beiro onde eu faço cocô Olha esse Você faz cocô? Não, eu não sei o que é ele Vou ter ele Aqui é as outras partes Aqui é esquilé É Aí a cozinha Aqui é o Fabrício, meu amigo Que faz minha comida É, aqui é o Amário É, o Amário Vem, quer ver aí, Fafá Bota ele as panelas, Fabrício Aqui é a panela Bota ele onde é que guarda as panelas, Fabrício As comidas Aí a comida É Não tem nada não E aí é o negócio Que não importa nem a maca O que importa até você E aqui é a madeira Nela dele Ó, aí está Ó, vou ver aqui, vou ver aqui, mano Ó, é que foi gravar Ó, é que foi gravar aqui, moça Aqui Poxa, ele gravou aqui, foi Gavou E você viu onde? No Instagram, hein? No Instagram Você é meu amigo Procura aqui no Instagram dele Aí, aqui ó Aqui é onde os cavalos andam É? É É, os cavalos vêm aqui, é A cama ele desnanda Você vai com a porra a queda comigo Sim Vai melhorar o braço Eu quero ficar na sua cama É Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aí O cavalos fica assim, né? É O cavalos fica assim, né? É, e o braço tá doendo? Não Tá não, né? É Como é o nome do seu amigo? Guilherme Guilherme Guilherme, vem pra perto dele Guilherme E essa, quem é? Você conhece? Marinha Ela é muito gente boa, né? Você gosta dela? É Ela é que você quer ver seu nome Oi Esse aqui é seu nome Não entendi Você sabe escrever seu nome Não acredito Eu não acredito não Vai, escreva o meu nome que eu quero ver Não É A Tá certo, vai A L L E E O E O E E Depois, aqui o Ezinho Não Não E Aqui Aqui Quantos anos você tem Rinha? 6 6 anos? 7 Eu estou em 7 e agora tem 2 de agosto, filho Não sei É A gente vai ter meu nome Agora eu tenho só aqui Não Aí você me deixou feliz Ficou aqui Tá suado ele É Tu é Oxi, moço, esse que leva é donado, né? Vian, é aí. Alegre já te ajudou há muito tempo, sabia? Quando você precisou, ele postou você no story dele. Sim. Foi há um tempo atrás, dois anos atrás. Mas eu já sabia que nós íamos ser amigos, por isso que eu postei. Mãe está por fora, nem se entrou medo, não me amizade com ele, viu mãe? Nem se entrou medo.